A parte de água coletiva, um grupo, aí, em água, como já mencionei, tem um país, Suíça, como eu disse, tem uma água um pouco parecida, o Uruguay, e depois, aí, outros países com áreas mais difíceis, aí, áreas mais fáceis. E, isso é interessante saber se um coletivo tem que entrar a um voluntário, que é fazer um viaje, se informa um pouco sobre, não somente sobre o que é o passado, mas se tenta sentir também como se sente o campo energético da água. E aqui eu quero dar um exemplo bem interessante de como se pode prevenir ou sentir, presentir, um evento que pode suceder em todo o país. Estou seguro que todos se acuerdan do tsunami que havia na Índia, em Tainá, em início, vamos lá? Em 2004. Em 2004, sim. E, depois de toda a tragedia, descobriu que muito poucos animais morreram. Que muitos, antes de que o tsunami pegou o continente, muitos de os animais subieron a as montanhas. Porque, como sabemos, isto é seguro que vocês gostam também, os animais são muito intuitivos. Peros, catos, podem reaccionar assim a gente, sem conhecê-los, sentindo se uma pessoa é violenta ou não. O mesmo com os filhos, os bebês, são muito intuitivos, sientem reação anológica, mas intuitivos. Então, estes animais, antes do tsunami, ressentieron a água destrutiva de estes países, sabiam que tinham que irse para não morir a esta catástrofe. Agora, eu vivia algo parecido em 2007, quando vivia em Peirão. E vivia uma época difícil, quando o país entrou a outra guerra civil, e entre sunitas e chiquitas, energéticamente se sentiu que algo vai suceder. É como de repente, o país começou a ter outra água, a ter outra energia ou temperatura. E isso que em Peirão se fala cada ano de um conflito. Mas não sempre algo passa. Mas em 2007, essa gente que não é necessariamente intuitiva, se sentiu que há algo mais de o normal. Como se pode explicar isso? Volvemos a esta foto. Les dije que a água é um reflejo de nosso ser interno. Agora, a água presente emociones e situações que estão por suceder. Muita gente tem premonição sobre um accidente de alguém querido ou uma morte. Agora, o interessante é que muita gente não o sente, ou não tem essas premonições não tem essas premonições na vida cotidiana, não na noite quando dorme. ou por quê? Por quê? Estão consciente? Porque a vida cotidiana está mais no presente. Estão mais no presente. Estão mais no presente. Estão mais sensíveis. Porque na vida cotidiana há tanto ruído que não ouvirmos a luz de nosso ser interior. Muitas que na noite quando dormimos estamos em paz, estamos mais presentes, estamos mais abertos à intuição. e aí permitimos a nosso ser interno que nos manda mensagens, neste caso, através de sueños. Outro exemplo como isso funciona é os clientes e estou segura que todos vocês o conhecem que no meio da noite se despierten e têm a resposta a algo que buscaban há muito tempo. É o mesmo, porque aí estamos em silencio, estamos bem conectados com nós mesmos e através do silencio interno e externo recebemos esses mensagens. Bom, então essas premonições que o ser siente, recebe através de sueños ou pensamentos e que se pode ver no aura antes que algo sucede também funciona com o aura colectivo. Uma guerra, uma tragédia ou também situações positivas uma paz depois de um dado conflito se pode prevenir através de uma colectiva de um país. Porque a pessoa intuitiva vê ou sente que algo se está cambiando por o bem ou por o mal e o pode interpretar como uma situação que está por vencer. Bom, agora quero compartilhar com vocês algumas meditações ou não vamos fazer aqui, mas que querem se podem montar para fazer em casa porque são técnicas que são muito fácicas para expandir para poder ver ou sentir a água um pouco melhor. Uma meditação eu chamo higênica espiritual é uma meditação que se faz na manhã depois de despertar uma medita e se visualiza uma luta de luz que limpa o corpo físico o limpa o armoniza o corpo o aura como também os chakras. Ao mesmo tempo essa meditação protege o aura contra influências de afuera que são negativas e que não pertenecem a nós. O água como corpo energético precisa sua higiene assim como o corpo físico. Todos vocês ou menos os espero se ducham uma vez ao dia ou duas vezes ao dia e se colocam a roupa. Encima disso antes de sair se colocam roupa para proteger contra o frio. O mesmo tem que fazer com o água e o água também necessita sua higiene. A ducha de luz é uma meditação que ajuda a limpar a limpar assim como limpar o corpo físico. E visualizar uma proteção de luz ao redor do água se pode comparar com ropa contra o frio ou contra o sol depende da restrição. Isso é o primeiro. Uma outra meditação que é um pouco mais complicada mas mas muito difícil é a seguinte. Volvemos ao que explique antes que o água sempre reacciona já com antecipação a algo que está por suceder. Quer dizer, se vocês têm uma reunião como os presidentes que mencionaram de catáfrica. Se no transcurso do dia vocês têm duas ou três reuniões ou encontros importantes já se pode ressentir a reação do corpo energético na manhã ou na noite anterior. Então o que podem fazer com vocês mesmos ou com a água de outra pessoa também se o querem praticar podem visualizar o transcurso do dia antes que o dia come se concentrándose nas situações por exemplo o encontro com o jefe com o jefe reunião com o educado e na noite a cena com o novio. e tentam sentir o se tratam de vocês se tratam de outra pessoa ou tentam sentir o se se ve positivo se se ve feliz se se ve conforme depois da reunião ou depois da situação ou não se anota tudo e na noite quando terminou o dia comparam as notas com o que realmente sucedeu e segundo os resultados se van dar cuenta onde les va bien e onde fallaram e practicando isso cada dia un pouco ou 2 ou 3 vezes na semana se van dar cuenta que está melhorando agora o que hay que dizer aqui é que nunca van a 100% porque nada llega a 100% porque nada é 100% se dice que uma intuição ou meio chega mais ou menos a 40% uma intuição bem desenvolvida chega a 60% uma intuição bem forte muito forte muito forte demasiado forte chega a 80% pero ainda aí de 10 pessoas que se analizan 3 podem ser equivocadas no que uno lee ou de 10 situaciones que uno lee 2 o 3 pueden ser malas pero mientras que 6 o 7 siguen bien o más menos bien y están en muy buen camino estas son dos meditaciones que se pueden hacer para o Obrigado.